Pergunta para o Sergião sobre o OVNI filmado pelo Caça da Marinha Americana, onde nem o radar da aeronave conseguia acompanhar a movimentação do OVNI. Tudo bem, cara. Esse aí é o famoso Tic Tac. Ficou famoso esse OVNI aí, chamado Tic Tac. Foi filmado pelo Caça da Marinha, mas eu te dou o conselho, cara, de você na última quarta-feira, foi quarta? A NASA fez uma live, eu estava doente, fiz aquela lá. Aliás, quem for ver a live lá, cara, eu estou mauzão, mas eu fiz a live. A NASA apresentou o relatório dela, onde eles mostram até os cálculos desse Tic Tac aí. E não é aquela velocidade toda, não é aquela situação toda. Aquilo lá foi uma coisa preliminar e agora a gente já tem os resultados. Então, revisite esse lance aí. Mas, cara, boa parte daquilo ali, cara, que é filmado ali naquelas situações, eu vou falar, eu sei que vocês vão me xingar, pode xingar, não tem problema não. São drones, cara, entendeu? São drones, pode ser drone das próprias Forças Armadas Americanas, que eles estão testando armamento novo, que a gente não faz nem ideia do que é. Pode ser drones de outros países, China, Rússia, Estados Unidos. Vocês têm que pôr na cabeça o seguinte, para nós brasileiros, cara, é muito complicado a gente imaginar essa situação, porque nós somos um país pacífico, cara. É, não está sob ameaça nunca. Exato, os caras lá estão em guerra com o meio mundo, cara. Então, eles estão, o orçamento das Forças Armadas Americanas é 750 bilhões de dólares, cara. Boa parte dessa grana... 750 bilhões de dólares, o orçamento anual das Forças Armadas Americanas. Sabe quanto que é o da NASA? 20. Meu Deus. Eles, cara, estão desenvolvendo coisas que a gente não faz nem ideia. Ou seja, a NASA gasta 20 e o governo americano gasta 750 com... As Forças Armadas. Uau, cara. E boa parte dessa grana vai para pesquisa e desenvolvimento de novos armamentos. Então, a gente não tem nem ideia. Então, eu sei que o pessoal... Ah, tudo para ele é drone. Tudo para ele é drone. O pessoal deve estar escrevendo... Ah, tudo para ele é drone. Não é só para mim, não, viu? Mas, tudo bem. Então, é isso aí. Então, o tic-tac, cara, já não é mais tão assim, não.